Tá gravando agora, tio. Fala galera do Braque, tudo bem com vocês? Eu sou a Polheira das Amodas MX e no vídeo de hoje eu tô com um convidado de honra especial pra vocês aqui. Ele vai tá mostrando um pouquinho o conjunto que ele tá vestido e eu vou tá explicando pra vocês a novidade em conjuntos modelo 2020 testa. Então me acompanha até o final do vídeo, vem comigo e roda a vinheta. Então pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho mais das novidades de modelos 2020 que a SW trouxe pra gente de conjuntos. Já fiz um vídeo aqui no meu canal explicando pra vocês sobre os modelos de conjuntos de trilha e pra motocross também, né? Expliquei as diferenças pra vocês, se os conjuntos são ou não importantes, né? E sim, eles são acessórios de proteção. Mas hoje a gente veio falar especificamente dos modelos ASW. Então dá uma olhada que hoje esse manequim tá vestindo um ASW, imagem stages, tá? Mas tem uma imagem poli, tem uma imagem da arte, uma infinidade. Na realidade, o que muda de um nome pro outro é literalmente só o nome, porque a composição, os tecidos, a questão da entrada da série de ar é basicamente o mesmo. E o que muda também é a cor e o design gráfico de um modelo para o outro. Então pessoal, dá uma olhadinha nesse modelo que ele tá vestindo. A ASW, ela sempre usa de cores bem chamativas, de cores diferentes que dão destaque, de modelos também, design gráficos. Eu tô aqui com um outro modelo agora, que é o Imagem Dart. Olha só, ele é um laranja com azul. Já é bem diferente, já vem com a escrita SW, vem com escritas aqui na parte da manga, vem com cores mais chamativas, que é o azul e o laranja. Esse já é um laranja com preto e branco. Então, dá uma olhada, eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais sobre ele. Ele vem com a camisa dele, é um tecido bem arejado, um tecido bem leve, mas que contém, então, um punho aqui que não possui elastano. Então, ele não vai ter perigo de abrir muito o punho e ficar aquela coisa muito larga, ele vai ficar sempre justo, vai ficar sempre ali junto com a luva. A gola dele, vale reparar que ela é em detalhe V, ó, decote V, como você pode perceber. E aqui também, ó, ela é um decote V. Atrás, pessoal, foi feita mais alongada, pra ficar bem no cos, no caso, vai pegar mais que o cos da calça. Tanto na frente, mas atrás ela fica bem pra baixo mesmo. Então, ela vai ficar bem confortável na hora de você utilizar. As costuras, você quase nem nota elas aqui. Elas são todas costuradas por dentro, então, não vai ter aquele perigo de, ah, descosturar, e você ter que jogar a camiseta fora no final das contas. E a camiseta, a SW, deu pra ela um sistema chamado DRI e BIL, que é um sistema onde não vai acontecer a proliferação de bactérias, ou seja, na hora que você lavar, todas as bactérias irão sair automaticamente, a questão também de odores não vai se proliferar na camiseta. Então, agora a gente vai pra calça. Dá uma olhada nessa aqui, que é o conjunto, olha só. Ela também é feita em gráfico sublimado, ou seja, não vai esbotar, não vai sair, o gráfico vai ficar essa lindeza de sempre, e ela não vai ficar aquela cor feia, assim, que tu olha pra um laranja agora, muito bonito, e depois de muitas trilhas, de muitas competições, ele vai ficar um laranja esquisito, ou um preto esquisito. A mesma coisa com esse azul e as outras cores. Dá uma olhada, ela possui esse fecho aqui na lateral, que vai ajustar bem certinho na tua cintura, e também tem esse fechamento em zíper, o que garante muito mais conforto e segurança na hora da pilotagem. Ela conta com esse tecido por dentro, olha só, é como se fosse um fogo, né, que ele vai permitir a entrada e sair em aviar da calça. E o que a SW inovou nesse modelo 2020? Ela trouxe um mix de tecidos aqui na parte do joelho, são vários tecidos, o que vai promover uma maior flexibilidade, vai te deixar mais confortável na hora da pilotagem, não é aquela calça que ela te segura muito ali no joelho, ela te deixa liberar bem tranquilo. Ela conta também com vários grafismos diferentes, vários destaques, né, e ela tem a proteção amplamente bem ampliada, né, ela inovou totalmente na proteção, e sem contar que ela é feita em nylon aqui, então é um material bem resistente e bem legal, que raramente, assim, ele vai rasgar ou queimar, ou alguma coisa do tipo. Ela foi feita pra ter uma durabilidade excelente pra você. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido tudo sobre os conjuntos, os modelos 2020. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, também se ficou alguma dúvida e você quer saber algo mais sobre esses modelos 2020, deixa aí nos comentários que a gente vai estar respondendo vocês. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, que quando a gente postar vídeos, já o seu celular vai avisar pra você, o YouTube avisa pra você. Então, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Facebook que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, vai estar o link na descrição também. Aproveita e chama a gente no WhatsApp, já pede o modelo que você quer, pede o tamanho, o vendedor te explica tudo, dá uma conversadinha com ele também. E é isso aí, pessoal. Um beijão, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho